Um rapaz de 19 anos é suspeito de efetuar disparos de arma de fogo para o alto na noite do último sábado, dia 25, na Rua 4, bairro Itamaracá, em Caetanópolis. Testemunhas relataram à polícia que um homem de 29 anos passou de motocicleta em frente à casa do suspeito. Por não ter gostado do jeito que o homem olhou, o jovem pegou uma arma de fogo artesanal, saiu para a rua e atirou para o alto, intimidando vizinhos. Os policiais foram até a residência dele, mas ele havia fugido sem ser localizado.